FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL ISSO MESMO, PESSOAL, PITTI, LEMBRA QUE NÓS FALAMOS DESSE ITEM AQUI, QUEM INVESTIU, LUCROU MUITO, MUITO, MUITAS COINHAS AQUI, PESSOAL, OLHA SÓ QUE CAIU UMA DE 25, LÁ TÁ QUANDO? 39, POUCO, QUASE 40, CAIU 25 AQUI, LOGICAMENTE NÃO DEU TEMPO DE COMPRAR NESSA AQUI, MAS PESSO A TENÇÃO, PESSOAL, DA MUITO RESULTADO AINDA DA PÁ COMPRAR E VENDER, DA PÁ COMPRAR, OPA, CAI DE 17, 18, 15 MIL AQUI, COMPROU 40 MIL COINS BATENDO AQUI, PITTI, LEMBRA QUE EU FALLEI DESSE ITEM, 39, OPA, TU VEM 36, NÃO DEU 36, OH MY GOD, SEM, 39, DEVE BATER OS 40 AQUI AGORA, DEVE BATER OS 40 AQUI, SE CONSEGUE VENDER, PESSOAL, QUEM PEGOU, PEGOU, QUEM NÃO PEGOU AINDA DA TEMPO TEMPO AQUI DE FAZER ESSE TRADING, VOU FALAR PARA VOCÊS AQUI, VOU MOSTRAR PARA VOCÊS, ALGUMAS CARTAS AQUI, NA VERDADE, O PITTI, COMO QUE AINTE PEGOU AQUI, DESDE O INITO, OLHA LÁ, OLHA LÁ, ELLA TAVA MAIS O MENOS 22 ALI, PEGANDO BARATO AQUI, CÊS VIRAM ISSO AQUI, TÁ, EU PASSEI ISSO PARA VOCÊS, VÍDEOOS ANTERIORES, E FALEI QUE IA DAR MUITO RESULTADO, QUEM APOSTOU, CONSEGUIU, BELEZA? ESTAVA COMPRANDO E VENDENDO, TANTO, É, COMPRANDO E VENDENDO, TAVA DANDO UM RESULTADO MUITO BOM, COMO INVESTIMENTO, Ó, PRA HOJE DARIA PARA VENDER ALI UNS 39 MIL COINS, FACILMENTE JÁ VENDERIA, TÁ, Ó, 17, Ó, JÁ PEGAMOS, TÁ, HOJE AGORA, TÁ BATENDO ALI 40 MIL COINS, A LÁ, Ó, VENCEMOS O LANCE, TÁ, VAMOS VER MAIS AQUI, Ó, VOU PASSAR PARA VOCÊS AQUI, PARA VOCÊS TERM UMA IDEIA, NÉ, PARA VOCÊS TERM A POSSIBILIDADE DE APRENDER, NÉ, QUEM NÃO CONSEGUIU FAZER, QUEM NÃO CONSEGUI FAZER, Ó, TAMO FILTRANDO AQUI 23,750, QUE SERIA O PREÇO DE VENDO ALI NAQUELE MOMENTO, TÁ, TÃO A GENTE TÁ FILTRANDO AQUI 23,750, VAMOS VER O QUE VAI APARECER ALI PRA NÓS, OPA, 23,500 SERIA ALI O PREÇO DE VENDO, TÁ, E AI VAMOS VER AQUI, Ó, MAIS UMA BUSCA AQUI, RECENTE, TÁ, VIDEO ANTERIOR, Ó, 23, NÃO MARCAMOS, COM CERTEZA VAI APARECER UMA AQUI, VAMOS LÁ, SUBIMOS HOJE, EM MENOS DE DUAS HORAS, PESSOAL, MAIS DE 200 MIL COINS, TÁ, EM MENOS DE DUAS HORAS, JÁ TEM ALGUAS PRA VENDER ALI POR 40, VOU TENTAR VENDER POR 40, Ó, 20 MIL, Ó, Ó, CONSEGUIOS PEGAR, 20 MIL, TÁ, LÓGICO QUE A GENTE CONSEGUIU PEGAR ATÉ MAIS BARATO AQUI, SÓ QUE AGORA JÁ TÁ 40, MUITO BOM NÉ, PESSO, PESSOAL, MUITO BOM MESMO, PESSOAL VALE SEU LIKE, EM, DEIXA SEU LIKE AI, TÁ, FICA LIGADO, VAMOS COMPARTILHAR E COM OS AMIGOS, BELEZA, VOU ESTOURA ESTE LIKE AI, VAMOS BATER UNS 500 LIKES AI, VAMOS AJUDAR, 500 LIKES, VAI POUCO EM, 500 LIKES COM CERTEZA DA, EM, VAMOS LÁ, CADA UM DA LIKE AI, BELEZA, É FÁCIL EM, PESSOAL, META DE LIKE, EM, VAMOS LÁ, Ó, MAIS UMA QUE, OPA, PEGAMOS MAIS UMA DE 20, TÁ CERTO, SHOW DE BOLA EM, PESSOAL, E VAMOS AQUI, VOLTAMOS E AI, VAMOS LÁ, Ó, SÓ NO LANCE, Ó, SÓ NO LANCE, Ó, DANDO LANCE ALI, Ó, 18, SÓ NO LANCE, EM, TEMOS BASTANTE LANCE ALI, Ó, VAMOS MOSTRA PARA VOCÊS QUANTO DE LANCES NÓS VENCEMOS JÁ, TÁ, VOU MOSTRAR ALI, PRA VOCÊS, MUITOS LANCES ALI, VOCÊS VIRAM NO VÍDEO ANTERIOR, NÉ, Ó, VAMOS VER SE AINTE CONSEGRE, Ó, TÁ, VINTE E TRÊS E QUIENTOS ALI, O PRECINHO DE VENDA, TÁ, VOU LÁ, VOU LÁ NOS LANCE AGORA, Ó, OLHA QUANTOS LANCE, EM, OLHA QUANTOS LANCE, 20, Ó, OLHA SÓ, SHOW DE BOLA, E AINTE VENCEU VÁRIOS LANCE AQUI, TÁ, VÁRIOS LANCE NÓS VENCEMOS, AQUI, MAIS LANCE VENCIDO, Ó, LÁ, Ó, MAIS UM QUE VAI ENTRAR, MAIS UM, Ó, MUITO BOM, MUITO BOM, OS VENDIDOS ALI, TÁ, Ó, COMEÇAMOS JÁ A VENDER 23 E 500, LÓGICO QUE ELA, HOJE, NESSE MOMENTO AQUI, JÁ ESTÁ MAIS CARO, TÁ, Ó, 16, Ó, 16 E 500, TÁ VENDO, Ó, E AINTE JÁ LANÇANDO, Ó, 20, Ó, LÁ, Ó, 16, COMPRAMOS, TÁ, MANOS, MUITO BOM, MUITO BOM MESMO, Ó, VAMOS VER QUANTAS CARTAS JÁ TEM AQUI, Ó, 29, Ó, 30 MIL, 39 MIL, PESSOAL, 38, 38, NÃO, 30, 39, PESSOAL, Ó, 30, VAMOS VER OS VENDIDOS, VAMOS MOSTRAR POR CES AQUI, OS VENDIDOS, SÓ POR CES TERM UMA IDEIA, Ó, Ó, LÁ OS VENDIDOS, Ó, COMEÇAMOS 23 E 500, TÁ, SHOW DE BOLA, E AI VAI SUBINDO, VEM, 23 E 500, VAMO LÁ, Ó, 23 E 500, AI VAI, 25 E 500, BELEZA, Ó, 25, 750, Ó, 26 E 500, CERTO, 27, MUITO BOM, E AI VAI, 27, 27, 27, VAMOS VER MAIS 27 VENDIDOS, EM, AI BAIXOU PARA 25 TRANQUILAMENTE, TÁ, TODOS COMPRADOS 16, 17, 18 ALI, TÁ, FOI NESSA ÚLTIMA SEQUÊNCIA ALI, E AI VAI SUBIR, EM, VAMOS SUBIR, 26, 27, SÓ ACOMPANHA NO MERCADO, EM, 28, 29, SHOW DE BOLA, EM, Ó, 31, VAMOS LÁ, 31, 32, 40, 39, TÁ, E AINDA TEMOS MAIS ALGUNS PRA VENDER AQUI, Ó, 40, 40, 40, TUDO COMPRADO BARATINHO, 39, TEM MAIS, NÃO, BELEZA, VAMOS VER SE AINTE CONSEGUE JÁ VENDER ESSE DAI, PERDEMOS ALGUNS LANCES AQUI, Ó, 38, 40, UAU, E AI DA PRA SNIPAR, PESSOAL, TEM, CÊS VIU, PECADO DE 25 ALI, FÁCIL, TÁ, Ó, 39 AQUI, Ó, VAMOS VER SE AINTE 28, O LANCES TEM BASTANTE, Ó, 35, MAIS UMA, IN, MAIS UMA DE 35 ACHE NÃO VAI DAR, OPA, 37, 36, HUM, HUM, VAMOS LÁ, VAMOS PEGAR, VAMOS TENTA ISLA AI PARA UMA AQUI, DE 20, DE 25, Ó, 35, 35, PESSOAL, Ó, ESA DEU, IN, PEGUI AQUI, NÃO VAI FAZER ESSA DOIDERA NÃO, IN, PESSOAL, NÃO VAI FAZER, PEGA MAIS BARATO, IN, ISSO AI PARA SEI PEGAR MAIS BARATO, SÓ TÔ MOÇANDO AQUI, PORQUE, Ó, 37, BELEZA, A TENDÊNCIA DELA É CAIR, IN, JÁ TÁ NO, MAIS O MENO, OU, 32, UUUUUU, ESSA É BOA, AH, DEU BAN, PESSOAL, VAMO LÁ, TENTA COMPRAR E 20, TÁ, 25, PRA VENDER AÍ POR 40, 39, ISSO NA NOSSA PLATAFORMA, ISSO NESSE MOMENTO, TÔ GRAVANDO AQUI CEDO, VOU POSSAR PARA VOCÊS AÍ, E VAMOS VER SE VOCÊS CONSEGUEM LUCRAR TAMBÉM, CAUTELA SEMPRE, CAUTELA SEMPRE, TÁ OSCILANDO, EM, PREÇO SOBE, PRECIO, PREÇO DESCE, BELEZA, COMPROU, JÁ VENDO, BELEZA, VAMO LÁ, FANTÁSTICO, F fermento DIPA.